Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 7 de abril, sexta-feira santa e um dia muito especial. Um dia que a gente consegue sentir a energia deste dia. É o dia do maior sofrimento de Jesus. E por isso que não se tem o costume de ouvir músicas altas, ouvir música que seja. As pessoas não trabalham. É um dia de luto. Porque o memorial é isso. É podermos atualizar para a nossa vida. Tanto a emoção quanto a realidade deste evento. Hoje o padre não, não vou proclamar o evangelho, tá bom? Ele é um evangelho longo. E até mesmo para que você possa ir à santa missa. Mas hoje eu quero falar dessa celebração, de tudo que está envolvido neste dia. Essa celebração de sexta-feira é a paixão do Senhor. Paixão significa sofrimento. É um dia é poder celebrar todo esse sofrimento que Jesus passou até o momento de ser crucificado. Então, no entanto, o padre não vai proclamar o evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele simplesmente vai dizer, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. E ali ele vai contar tudo aquilo que foi feito. Desde o momento em que Judas traiu e entregou Jesus. Desde o momento em que vão ao encontro de Jesus para prendê-lo. Pedro ali tenta defender Jesus, corta a orelha do soldado Malco. Jesus cura o soldado Malco. Porque ele não queria que nenhum sangue fosse derramado. E ali Jesus é levado para o pátio. Ele vai para Caifás, vai para Pilatos e de lá para cá começam a açoitá-lo. Ele responde as perguntas e mesmo assim ele é açoitado. Ele fala, mas se responde mal, me fale onde que eu respondi mal. Ele não se preocupa ali em se defender. Ele já estava entregue. Ele se entregou nas mãos do Senhor. No entanto, quando nós pegamos o Salmo de hoje, nós vamos ver que o Salmo vai dizer Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E hoje é o dia da adoração à Santa Cruz. E o que é a adoração à Santa Cruz? A cruz, ela é o sinal da graça de Deus. É o sinal da salvação. Foi por meio da cruz que Jesus salva a humanidade. Algumas pessoas não entendem isso. E de fato, eu nem as condeno porque precisa ter uma intimidade muito grande com a fé da igreja. Um entendimento muito profundo da doutrina para entender o significado da cruz. E as pessoas que não têm essa intimidade ou esse conhecimento, às vezes vão falar algumas bobeiras. Nossa, se Jesus fosse morto por uma faca, então eles iam carregar uma faca no peito. Jesus foi morto na cruz, então eles carregam a cruz. Mas como que eles vão beijar o instrumento de morte? Irmão, não tem nada a ver se está na superficialidade da fé. Nós não estamos beijando o instrumento de morte. Nós estamos beijando ali o crucificado que pela cruz ele entrega a sua vida por cada um de nós. Pelo seu sangue derramado ele reata esse vínculo nosso com Deus que se foi perdido. É esse o sentido. Nós não estamos ali adorando. Ah, mas precisa da cruz. Aquela cruz não é a cruz. Não. Às vezes, e é muito claro, quantas vezes nós precisamos de uma materialidade para fazer contato com o imaterial. Eu preciso da materialidade da foto porque eu não tenho mais a pessoa que eu amo ali perto de mim porque ela morreu. E eu beijo a foto. E Deus não está olhando ali como se eu estivesse adorando a foto? Não. Não seja tolo nos seus ataques. E você que é cristão, não seja tolo também de acreditar nisso. Padre, mas o que nós fazemos nesse dia? Nesse dia é o dia da gente poder perceber a maior prova de amor de Jesus. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Jesus poderia ter fugido dessa cruz. Jesus poderia ter falado, não me querem? Vou embora. Mas ele foi até o final. Até o final. E por que Jesus vai até o final? Porque ele mostra para todos nós que na nossa vida nós não vamos ter só Osana ao filho de Davi, que teve lá no Domingo de Ramos. Nós não vamos ter só palminhas, curtidas, likes. Não vamos ter ali os momentos de provação, o momento que a cruz pesa nos nossos ombros, o momento que a dor vem, que o sofrimento vem. Celebrar a paixão, o sofrimento de Cristo é uma oportunidade de olhar também para o nosso sofrimento, para a nossa paixão. E como nós fazemos, como nós lidamos com o nosso sofrimento, com a nossa paixão? Com as nossas dores? Com as nossas dificuldades? Me revolto com Deus? Jesus se revoltou com Deus? E é tão bonito porque Jesus fala Pai, se for do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Se for do teu agrado. Ele não fala Pai, pelo amor de Deus. E às vezes a gente quase que determina para Deus. Você tem que afastar, porque não é justo esse sofrimento que eu estou passando? Não. Olha, olha a diferença, olha tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar. Aqui nós vamos ver os discípulos que estavam acompanhando longe. Então, no momento ali mais importante, os discípulos estão longe, estão com medo. Pedro nega Jesus três vezes? Então, é uma passagem, é um dia de podermos fazer contato com a dor. Mas preste bem atenção. Nós não paramos na dor, porque a gente sabe que depois da dor vai vir a bênção, a alegria. Depois desse sofrimento vai vir a vitória. O sábado, aleluia. A cruz não matou Jesus, porque Jesus ressuscitou. A vida vence a morte. Né? E é isso que nos dá força para enfrentar os nossos problemas, as paixões da nossa vida. Paixão, sentido, sofrimento. Né? As dificuldades da nossa vida. Aquilo que nós vamos tendo. Então, eu quero que hoje seja para você um dia, assim, muito especial. Um dia de você poder sentir essa dor de Jesus e entender que essa dor foi por você. Tem até uma música que fala foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso, sinta-se amado e querido. Foi por você. Né? Tem outra música também que fala vitória. Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. É poder ir além dos fatos. E é isso que, por isso que eu falo, que é somente o cristão que tem uma intimidade com Deus e um conhecimento da fé. O que não tem, fala besteira. O que não tem, né? Coloca aí umas falas que, ai, né? Não fazemos o sinal da cruz, porque o sinal da cruz é o sinal da morte de Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou. É o sinal da vitória. É o sinal da entrega. Jesus, ele passa pela cruz. Tentam matar Jesus, mas Jesus não morreu. Jesus não fugiu da cruz. Ele mesmo disse, você quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida, esse a salvará. Olha a cruz. E aí vem as pessoas falando, não, não tem cruz, não pode ter cruz. É, né? Para com isso. Tenha, sim, a cruz aí na sua casa. Se você, né, carrega no peito, tenha, sim, a cruz no seu peito. Mas como sinal do amor de Deus por você. Vai na celebração do beijo da cruz, vai e beija essa cruz com amor. Com amor. É o beijo da gratidão. Né? É o beijo da gratidão. É você poder dizer obrigado, Jesus. Obrigado por nunca desistir de mim. Nesse dia também nós temos a oração universal, onde nós rezamos por todas as realidades que nós temos. Nós vamos rezar pela igreja, pelo Papa, né? Por todas as ordens e categorias de fiéis. Pelos catecúminos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, pelos que não creem no Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos poderes públicos e pelos que sofrem provações. É essa oração universal mesmo. Por todos. E aí depois vamos dar o beijo na cruz. Né? O padre vai entrar com a cruz. Vai tirar o véu da cruz. Né? Mas aqui, é aqui, é aqui que aconteceu a salvação. E depois todo mundo vai comungar. Lembrando que não é missa. Sexta-feira da paixão não celebra-se sacramento nenhum. Tem muitas pessoas que ficam procurando o padre. Padre, eu quero me confessar. Não se celebra sacramento. Não se celebra. Nem missa, nem comunhão, nem comunhão não minto, nem casamento. Não se celebra. Mas a gente comunga das partículas que foram consagradas na quinta-feira. Né? Das partículas consagradas na quinta-feira. Nesse dia tem-se o costume de fazer a via sacra. Né? E ali leva-se a imagem de Nossa Senhora das Dores e do Cristo morto. É o dia de olhar também para a dor dessa mãe que tanto sofreu. Então que essa sexta-feira santa, dia de dor, de sofrimento, mostre para você que a vida também é feita pelos sofrimentos, mas só que a gente tem a vitória, que é a ressurreição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.